Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas de Moreira e Famada Jaque. Jaque está na função da limpeza, mas a noite tem festa. Vamos acompanhar o vídeo? Oi, 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 taranana, oi. Aqui, ó, um na função das roupas, o outro preparando o nosso almoço. É, mas assim, estamos aqui na função da limpeza Mas a noite A noite é de gramo Meu, nós só toprados, já tá todo facuçado Quem vê cruze não vê corre Tá vendo nós agora aqui cozinhando, vai ver nós a noite, filho Esquece Vamos aprontar com a Dani Make Gente, eu tô muito empolgada, vocês não tão entendendo Vocês tão, aliás, eu tô muito empolgada, muito Mariana, que luz com toda a minha empolgação A gente já tá aqui, tá, acordou no 220 A noite vocês vão ver, hoje tem festa de Halloween A Dani já tá lá preparando os acessórios Porque além de maquiadora, uma excelente maquiadora Se vocês não conhecem, vão lá conhecer o trabalho dela Ela ainda tá fazendo os acessórios que irei utilizar Hum, tô empolgada Mas enquanto não chega esse momento pra vocês acompanharem, né Que eu vou filmar tudo pra vocês Vou botar aqui pra minha função Mas eu já apareço aqui de novo Mamãe, você não lava a roupa assim, ó Separa branca As pretas coloridas Você faz assim, amor? Oi? Você separa as roupas pra lavar? Se eu separo? É Pô, geralmente eu não separo não Só tem muito colorido, né Que eu não boto com branco Você coloca preto e branco tudo junto? Hum, tá explicado Legal, já que Mariana estão bem animado hoje Mas também é sexta-feira, né O casal que vem vindo aí cheio de compromissos durante a semana E é isso aí Tem que aproveitar a animação total E aí, pessoal Se você gostou do casal Mamini Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você Quem ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixa seu like Ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo